Achei novo aí, Leo! Não, você precisa mexer. Olha! Ei, manteiguinha, quase, hein? Ia fazer o gol pro papai. Vamos lá, Zé Maria! Faz nada! Nossa, Bruno! Que corte que eu tomo! Fiz mania! Dando um gol, cabulou! Beleza, Paulo! Entregado, hein? Dando um gol! Sim! Tem! Não come? Não come? Música Beleza hein Música Aê Matheus Música O que é isso? Aê Matheus Acidente do campeonato Vamos lá o banco 2x2 Música Acessou a mira hein Música Música Agora vai Música Música Que frio hein Dede Música 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 Música